A mesa estava posta sob uma árvore na frente da casa. A lebre de março e o chapeleiro tomavam chá. Havia entre eles o arganaz, um pequeno roedor que, dormindo a sono solto, era usado como almofada, com os dois apoiando os cotovelos sobre ele e conversando por cima de sua cabeça. — Que desconfortável para o arganaz! — pensou Alice. — Mas, como está dormindo, acho que não deve se incomodar muito. Embora a mesa fosse enorme, os três estavam agrupados em um dos cantos. — Não tem espaço! Não tem espaço! — gritaram quando viram Alice se aproximar. — Tem espaço de sobra! — exclamou a menina indignada, sentando-se em uma larga poltrona na outra cabeceira da mesa. — Tome um pouco de vinho! — encorajou a lebre de março. Alice olhou ao seu redor na mesa, mas não havia nada além de chá. — Não estou vendo nenhum vinho! — comentou ela. — É porque não tem! — disse a lebre de março. — Então não foi muito educado da sua parte oferecer! — retrucou Alice, irritada. — E não foi nada educado da sua parte sentar à mesa sem ter sido convidada! — rebateu a lebre de março. — Eu não sabia que era a sua mesa! — disse Alice. — Além do mais, está posta para muito mais do que apenas três convidados. — Seu cabelo precisa de um corte! — comentou o chapeleiro. Ele já olhava para Alice havia algum tempo, muito intrigado, mas até então se mantivera em silêncio. — Você deveria aprender a não fazer comentários tão pessoais! — repreendeu Alice com severidade. — É muito grosseiro! O chapeleiro arregalou os olhos ao ouvi-la, porém limitou-se a dizer... — O que um corvo tem em comum com uma escrivaninha? — Oba! Agora sim vamos nos divertir! Que bom que começaram a brincar de adivinha! — pensou Alice. Então respondeu em voz alta... — Acho que consigo adivinhar! — Quer dizer que acho que consegue descobrir a resposta? — perguntou a lebre de março. — Exatamente! — respondeu Alice. — Então deveria dizer o que acha! — prosseguiu a lebre de março. — Sim! — retrucou Alice. — Pelo menos acho o que digo. O que dá no mesmo, não é? — De jeito e maneira! — respondeu o chapeleiro. — Assim como dizer vejo o que como, não é o mesmo de dizer como o que vejo. — Ou dizer que gosto do que tenho, tem o mesmo sentido de tenho o que gosto. Acrescentou a lebre de março. — O que respiro quando durmo é o mesmo que durmo quando respiro. — Exatamente! — exclamou o arganaz, que parecia falar enquanto dormia. — Dano mesmo para você! — disse o chapeleiro, encerrando a conversa. — E aí — E aí — Obrigado.